Eu queria, antes da gente começar, agradecer de novo ao patrocínio da Allegan para todos esses eventos que a gente está fazendo do curso de OCT, antes de passar para o Alexandre a coordenação. Muito obrigado, então, pelo apoio da Allegan. Hoje é o nosso último dia de curso de OCT. Alexandre, por favor. Obrigado, Paranhas. Então vamos lá, pessoal. Mais um dia, último dia. Hoje para fechar uma revisão da Carol. Ela vai dar algumas dicas para a gente de laudo e depois o Mauro vai mostrar alguns casos ilustrativos. Antes eu queria fazer o quiz que a gente deveria ter feito ontem. Então, Paranhas, eu vou pedir para você soltar aí para mim. São mais quatro questões e entre as duas aulas a gente vai fazer comentários, tá? Vamos lá. Alê, você lê para mim, por favor? Leio. Então, qual a frequência de exames de OCT em casos de suspeito de glaucoma? Seis meses, um ano, dois anos ou OCT desnecessário? Dez segundos para voltar. A segunda questão é qual a frequência de exames de OCT em casos de glaucoma inicial e moderado? Três meses, seis meses, um ano ou OCT desnecessário? Mais dez segundos aí. Lembrando que só dá para submeter depois que voltar nas quatro questões, tá? A terceira questão é qual a frequência de exames de OCT em casos de glaucoma avançado? Três meses, seis meses, um ano ou OCT desnecessário? Mais um tempo para voltar. O pessoal está chegando ainda. A última pergunta é qual a taxa de perda de camada de fibras nervosas peripapilar que é considerada fast progressor, progressor rápido? Mais de um micron ao ano, mais de duas micron ao ano, mais de quatro ou mais de cinco micron ao ano? Mais uns dez segundos aí enquanto todo mundo entra. Quem está achando que estava mostrando os resultados antes de iniciar a votação? Não, não é. Quando mostrou a enquete antes da gente pedir para votar, já tinha gente votando. Alguém está pensando que está manipulando os resultados. Zero de interesse nisso daí. Era só um teste, era só um teste antes que a gente estava fazendo. Enfim, acho que deu tempo já. Já. Chegou mais gente também. 164, 165 pessoas agora. Deixa eu só tirar uma foto aqui para eu colocar lá no meu... Rapidinho. Muito bom. Perfeito. Vamos lá, então. Então, a Carol, ela é professora da Escola Paulista de Medicina, ela fez doutorado na escola, fez fellow com o Felipe, publicou bastante lá em San Diego e depois quando voltou para a escola. Eu pedi para ela fazer um resumo para a gente de tudo que foi falado aí no curso e ela vai dar dicas preciosas de quem costuma laudar, né? Praticamente todo mundo aí precisa dar um laudo de OCT e muita gente trabalha só fazendo exame, né? Então, a aula dela vai ser muito interessante nesse aspecto. Carol, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite da comissão organizadora, Augusto, Alessandro, Alexandre. É um prazer estar falando aqui com vocês. Pra mim é uma honra dividir esse curso com vocês. Na verdade, o que eu vou falar aqui, muitos palestrantes já falaram muito bem tudo o que eu vou falar. A ideia aqui é tentar compilar tudo o que foi dito nessa última semana e tentar dar algumas dicas práticas mesmo e algumas diferenças de cada aparelho. Muito muito do que a gente vê no dia a dia quando a gente lauda os exames de OCT nas nossas clínicas, nos nossos consultores, tá bom? Esses são os meus conflitos de interesse, eu não tenho nenhuma relação com essa aula. E eu dividi a aula em cinco partes, pra ficar bem didático e pra ficar, pra gente frisar os pontos importantes e guardar sempre essas dicas quando a gente for laudar. Então, o primeiro deles é a identificação e a qualidade do exame. Depois eu vou falar um pouquinho como que é o laudo, a camada de fibras nervosas peripapilar, depois a parte do disco óptico, depois a avaliação macular, sempre fazendo um pouco do contraponto dos principais aparelhos de OCT. E por fim, eu falei um pouquinho das peculiaridades que não foram faladas ao longo dessa semana e que eu acho que são relevantes, mas nem sempre elas vão pro laudo, tá bom? Então, começando aí a primeira parte e bem importante do exame. Então, esse é um printout do CIRRUS, à esquerda é o que a gente vê dos resultados da camada de fibras nervosas e do disco óptico, e à direita é um printout das AIS, do CIRRUS 4000, da região macular. Então, pra efeito ético eu retirei o nome de todos os pacientes, mas a primeira coisa que a gente vai olhar num laudo é a identificação e a data de nascimento do paciente. Por que que isso é super importante? Primeiro, a identificação é óbvia, a gente tem que confirmar que é o paciente que a gente tá laudando, e segunda, a data de nascimento. Todos os resultados, todos os flags que o OCT vai nos dar, ele é baseado na idade do nosso paciente. Então, a gente precisa sempre, se possível, checar a data de nascimento do paciente. Depois da identificação, a gente passa pro poder do sinal. Cada aparelho vai ter um poder do sinal, e se esse poder do sinal for abaixo do esperado pra cada aparelho, abaixo do mínimo esperado, a gente tem que repetir o exame, porque a gente pode ter falso positivo aí. Mas não é só o poder do sinal que identifica que o exame tá com uma qualidade boa ou que tá com uma qualidade ruim. O poder do sinal, como eu falei, ele depende de cada aparelho. Então, no CIRRUS, ele é acima de 6, no SPECTRALIS é acima de 20, no OPTOVIL é acima de 30, e no TÓPICO a gente aceita acima de 30, e no TRITON alguns estudos falam que é até acima de 50. Uma dica, quando a gente tiver um poder do sinal baixo, a gente tende a ver falsos positivos, ou seja, espessuras da camada de fibras nervosas peripapilar, às vezes menor do que a real encontrada nesse paciente. Além do poder do sinal, a gente vai olhar outros índices pra gente ver, índices não, outros aspectos do laudo pra ver se a qualidade do exame tá adequada ou não. Então, no printout das AIS, a gente vai olhar pra esse gráfico de cores aqui, que o Níquias colocou bem, o Renato também, é um gráfico de cores que varia de 0 a 350, e onde a gente tiver a maior espessura, a maior densidade de fibras, ela vai estar marcada em vermelho. Se eu tiver nesse gráfico alguma descontinuidade de imagem, ou seja, alguma região preta aqui, é porque a gente não teve uma captura correta, então a gente realmente precisa checar isso, porque isso pode ser sinal de artefato e vai dar falso positivo no nosso exame em algumas situações. Outra coisa que a gente vai verificar é o mapa de desvio. O mapa de desvio, da mesma forma, ele não pode estar descontínuo. Esse círculo roxo aqui, que é o círculo de 3.45 milímetros, que é a área de varredura, ela tem que estar corretamente centrada aqui no disco. Se ele estiver descentrado, se tiver alguma atrofia peripapilar por doença do próprio paciente, alguma doença ocular do próprio paciente, ou se tiver algum artefato de movimento, e essa região não foi feita a varredura correta, também a gente vai encontrar artefatos e pode causar interpretações erradas do nosso laudo. E por fim, a gente olha para esse gráfico que a gente chama de dupla corcova, que é o padrão de espessura da camada de fibras de temporal a inferior. A gente sempre tem que olhar essa qualidade da segmentação. Então, aqui no printout dos cirros que a gente acabou de falar, verificar a presença de artefatos, verificar a região de centralização e de segmentação para evitar imagens como essa. Esse é um artefato de movimento, tá vendo? Essa região preta aqui, a gente não teve varredura, a gente não teve captura de imagem. Isso daqui, o aparelho vai te interpretar como baixo, como valores baixos da camada de fibras nervosas aqui. Um outro exemplo, esse daqui é o layout relatório do espectralis. A gente vê que até foi centrado corretamente o disco, mas pelo paciente ter uma atrofia paripapilar grande, a segmentação não foi correta. Como é que a gente vê isso? Nesse gráfico da distribuição da camada de fibras nervosas, você vê que a espessura aqui média da camada de fibras, ela chegou a zero em alguns pontos. Gente, isso não existe. A espessura da camada de fibras nervosas paripapilar chegando a zero, não existe. Volta pra trás que tem algum erro no seu exame. A gente sabe que a camada de fibras nervosas paripapilar, ela chega no efeito chão, que a gente comentou um pouco nessa semana. Esse efeito chão é porque o tecido de sustentação da retina, ele se mantém, o tecido glial. Então, tem vários estudos que mostram que, por exemplo, pacientes com glaucoma muito avançado, com escavação total, eles ainda mantêm uma espessura mínima de 40 micra, por exemplo, de 38 micra. Por quê? Porque a gente perdeu o tecido neuronal, perdeu o tecido glial, o tecido ganglionar, mas o tecido glial, o tecido de sustentação, ele se mantém. Então, se a gente olhar isso daqui, uma camada de fibras chegando pra zero, volta que tem algum erro no seu exame de OCT. Pro espectralis, a mesma coisa, o mesmo raciocínio. A gente vai bater aqui em vários conceitos pra fixar bem. Então, a gente vai checar a qualidade do exame. Lembra que no cirrus era maior que 6, no espectralis vai ser maior do que 20. A gente vai checar a centralização, se o scan tá centrado. Aqui no espectralis, a gente não tem aquele cubo colorido que tem no cirrus e tem no tópico também, que mostra a densidade, o padrão de cores, mas a gente consegue ver a centralização. E aqui, tanto nesse gráfico de cima quanto no gráfico de baixo, a gente vai checar a segmentação, a distribuição da camada de fibras ao longo dos quadrantes. E só por fim, a gente vai olhar pro gráfico de horas de relógio. Esse é o printout da Tópico, o maestro, que a gente usa bastante lá na clínica que eu trabalho. A gente vai olhar de novo a qualidade do sinal. Vai olhar a presença de artefatos, tanto no gráfico de cores, quanto nesse gráfico de espessura. Vai olhar pra região de segmentação no gráfico de espessura da camada de fibras nervosas. E depois pro gráfico de setores. Esse é o Avante da Octovill, a nova versão dele. Também a gente checa da mesma forma. Cada um, vocês estão vendo, que tem um local pra gente procurar o poder do sinal, pra procurar segmentação, pra procurar centralização. Mas em todos eles, a gente vai seguir o mesmo raciocínio, tá bom? Então, tem vários estudos que mostram o que pode impactar a camada de fibras nervosas em termos de artefato. Os maus comuns são os que a gente falou. Poder do sinal fraco, descentralização e segmentação. Então, aqui é pra gente checar o poder do sinal dos cílios. Aqui é a centralização. E esse estudo publicado em 2014, mostrou que em até mais de 30% dos nossos printouts de OCT, eles têm algum tipo de artefato. E o que é pior, alguns deles a gente não consegue nem detectar no relatório, no exame do OCT. Por isso que é uma das conclusões que a gente vai chegar no fim dessa aula. A gente nunca vai colocar no laudo o diagnóstico de glaucoma só pelo relatório do OCT. A gente tem falso positivo sim, a gente tem falso negativo sim. Por mais que a gente cheque esses índices, esses padrões de qualidade, às vezes o paciente tem alguma alteração intraocular que a gente não consegue ver no relatório de OCT e pode justificar essa alteração. Esse é um exemplo bem claro e bem ilustrativo desse artigo, que a gente vê que nessa região passou um pouquinho o scan na região temporal e o gráfico de espessura a gente vê próximo de zero aqui. Então isso é porque a captura foi errada e ele dá no gráfico de setores um falso positivo aqui vermelho. Então eu poderia olhar e laudar que esse exame veio alterado por conta desse flag vermelho que o aparelho te dá. Mas esse mesmo paciente foi checado minutos depois com uma correta aquisição do scan e a gente vê que a aquisição foi muito mais bem feita e a camada de fibras nervosas para ir papelar nessa região, ela volta ao normal aqui mostrando um flag verde, tá bom? Então tá, então a gente identificou o paciente, checou data de nascimento, checou qualidade do exame, não só pelo poder do sinal, pelo gráfico de desvio, pelo gráfico de segmentação, pelo gráfico de espessura. Agora sim eu vou passar para o terceiro ponto do meu laudo, que eu vou descrever como é que está a distribuição da camada de fibras nervosas do meu paciente nos exames. No cirros é bem fácil da gente achar essa informação, então é esse box central superior, aqui a gente vai ter a espessura média da camada de fibras nervosas peripapilar e aqui a gente vai ter por setores e por horas de relógio. Isso varia um pouquinho de aparelho para aparelho. Eu gosto de colocar no laudo a espessura média, porque a gente sabe que é um dos parâmetros mais importantes para a gente juntar a quebra-cabeça e dizer. E eu sempre coloco a espessura média nos quatro quadrantes também, porque aqui a gente consegue ver se tem alguma perda focal. Se você quiser descrever também a espessura nos 12 setores, isso fique à vontade. Eu conversei essa semana com vários especialistas em glaucoma, que eu conheço muito, confio, e cada um tem algumas particularidades em descrever o laudo. Como eu faço, eu coloco a espessura média da camada de fibras nervosas peripapilar de cada olho e a espessura por quadrantes. Então, aqui são os quatro principais OCTs que a gente tem disponíveis aí hoje. Existem outros, mas não dá para falar de todos. Eu coloquei os quatro principais. Então, no cirrus, olha como a gente vê algumas diferenças já aqui. No cirrus, a gente tem a distribuição por quatro setores e por 12 a cada 30 graus. No espectralis, ele já parte para seis setores. No optovil, ele parte para oito setores. E o tópico, ele faz com os cirrus em quatro, em 12, e ele fragmenta ainda mais, em fatias menores ainda. Por quê? Tem alguns estudos que mostram que quanto mais a gente fragmentar, mais a gente consegue detectar precocemente perdas focais. Essas perdas focais, elas podem predizer algum defeito localizado do campo visual. Mas isso é particular de cada aparelho. Então, depois que eu coloquei a espessura média da camada de fibras, a espessura por quadrantes, eu vou dizer se essas espessuras, elas são normais, aumentadas ou diminuídas de acordo com o banco normativo. Vou falar um pouquinho do banco normativo a seguir. Mas só lembrando, isso é um ponto super legal que a gente vê muito na prática e o Nikes colocou isso na primeira aula dele. Além da gente ver os gráficos de setores, gente, olha para o mapa de espessura. Muitas vezes, o mapa de espessura, a gente consegue ver uma diferença muito grande em alguma região de um olho em relação ao outro ou de um exame em relação ao outro. O doutor Vital também falou isso na aula dele ontem. Isso, às vezes, o aparelho ainda vai mostrar como verde, porque ele ainda está no intervalo de normalidade do banco de dados, mas a gente consegue ver uma simetria de um olho em relação ao outro ou de uma perda de um exame em relação ao outro. Então, isso vale a pena descrever no laudo também. Então, a gente coloca a espessura média, a espessura por quadrantes, olha para esses flags para dizer se está normal, aumentado ou diminuído em relação ao banco de dados, mas olha também para o padrão de espessura, para ver se tem alguma diferença aqui, se tem alguma simetria que pode justificar alguma perda focal que o aparelho ainda detectou como verde. Tá bom? Esse é um exemplo de um paciente nosso lá de San Diego, que a gente publicou em 2014, eu, Ricardo e Alberto. E a gente consegue ver como existem diferenças de cada aparelho. Então, esse paciente fez a mesma medida em três aparelhos diferentes no mesmo dia e a gente consegue ver como existem diferenças sutis, mas existem diferenças na metragem, na medida da espessura da camada de fibras nervosas peripapilar. Por isso que mais um erro que a gente pega às vezes para interpretar laudo ou para fazer laudo. A gente nunca vai poder falar se existe uma perda, uma progressão, uma estabilidade comparando um aparelho com o outro. Então, às vezes o paciente vem com um OCT antigo e aí você vai fazer o OCT na sua clínica e você quer laudar progressão. Se eles forem aparelhos diferentes, não dá para fazer isso. Mais um motivo para a gente sempre associar a retinografia, que a retinografia, sim, a gente consegue fazer avaliação se ele fez uma retinografia em outro lugar ou no seu lugar. OCT, não. Eles não são intercambiáveis, tá bom? E hoje, e essa semana, conversando um pouquinho com o pessoal do OptoView, até se você usar o mesmo fabricante, ou seja, se você fez o exame no ArtView e depois agora você fez no Avanti, apesar de ser a mesma empresa, se você mudar o aparelho, mudar, você evoluir de tecnologia, o banco de dados é reatualizado. Existe uma mudança de banco de dados, então a gente não pode comparar nem no mesmo fabricante, tá? Então, aqueles flags que ele dá verde, amarelo e vermelho, isso é de acordo muito com o banco de dados de cada aparelho. E cada aparelho tem a sua forma de fazer o banco de dados. O banco de dados é uma coisa muito custosa, que exige tempo e dinheiro, então a gente não tem um banco de dados perfeito, a gente não tem todos os ranges que a gente gostaria de ter. Acho que é o sonho de qualquer especialista em glaucoma é ter um banco de dados com alto milp, com papila pequena, com megalopapila, mas a gente não tem isso. O da OptoView realmente é o banco de dados maior, que é quase 500 pacientes. A idade varia entre 19 e 85 anos, só para o BMO, que vocês vão ver, que vai para o Mãe de um pouquinho maior, de 90 anos. E cada um exige um critério de inclusão e de exclusão, que o doutor Vital comentou ontem muito bem. Então, cuidado. Primeiro que a gente não pode intercambiar os aparelhos, que o banco de dados é diferente. Segundo que se o seu paciente estiver fora de algum dado desse seu banco de dados, a gente pode ter um falso positivo ou um falso negativo. Aí vamos para a terceira coisa, avaliação do disco óptico. Então, eu avaliei, identifiquei, avaliei a qualidade, vi os padrões de camada de fibras nervosas peripapilária, vou para a avaliação do disco óptico. Isso é o que realmente mais difere dos aparelhos em relação aos espectrais. Falando um pouquinho do Cirrus, ele também é muito fácil de achar os parâmetros do disco, é esse box central superior que a gente encontra junto com a espessura média da camada de fibras nervosas peripapilar. Esses parâmetros não são tão populares como a camada de fibras nervosas e a análise macular, mas a gente sabe que juntando tudo, a gente tem uma chance maior de fazer o diagnóstico e de acompanhar esse paciente. Então, eu descrevo essas métricas no meu laudo. Se for para escolher duas, talvez a área da rima e a razão de escavação vertical sejam as duas que alguns estudos mostram que está um pouco mais correlacionado com o melhor diagnóstico. Mas, enfim, isso existe uma controvérsia muito grande na literatura. E quando a gente coloca todos os OCTs mais comuns, a gente vê que existe um padrão muito semelhante de análise. Com exceção de o Tópico, ele não tem um banco normativo. Então, vocês não vão ver esses flags verdes, amarelos e vermelhos como a gente vê aqui no OptoView e no Cirrus, tá bom? O Tópico, ele só vai marcar os parâmetros. O Jaime, acho que comentou isso na aula dele, que também lá no Canadá, o da Tópico, ele não tem esse padrão normativo. Com certeza, o que mais mudou na avaliação do disco foi o OCT da Heidelberg. Esse módulo prêmio, ele trouxe realmente um grande avanço para a nossa análise de disco. E eu acho que isso é uma tendência agora com os novos domínios, espectrales, swap source, domínio espectral, domínio swap source, a gente consegue avaliar melhor algumas estruturas. O módulo prêmio, ele, além de corrigir o grau de torção do disco da fóvia, ele faz dois outros scans, o de 4.1 e 4.7. Isso é super bacana em relação ao grau de torção. Primeiro que a gente já sabe, né, que alguns pacientes, eles têm uma inclinação maior ou menor, isso dita até o padrão de defeito do campo visual. Isso é muito bom também para seguir esses próprios pacientes ao longo do tempo, tá? Como é que ele faz isso? Ele faz a avaliação da rima neural levando em conta a abertura da membrana de BRU. Ele mostra, ele faz a aquisição de 12 regiões, análise segmentada de 12 regiões, além da média global. Assim como a gente tem o padrão da camada de fibras nervosas peripapilar, ele dá esse gráfico de espessura, dá esse gráfico de setores e ele dá os flags. Ou seja, se eles têm os flags, é porque ele tem um banco de dados, exatamente. Ele já criou um banco de dados. Esse printout foi cedido pelo doutor Alberto Diniz. Como é que é esse banco de dados do BMO? É um banco de dados extenso, quase 400 pacientes, dividido entre homens e mulheres. A idade, como eu falei para vocês, ela vai um pouquinho acima dos outros bancos de dados, ele vai de 20 a 90 anos. A área é de 1 a 3.4. E esse banco de dados, ele é ajustado para a idade, mas não para a raça e para a qualidade do exame. Então, de novo, se a gente tiver uma qualidade de exame ruim, a gente vai ter sim falso positivo, vai ter sim falso negativo. Etnia, a Camila Zangali fez uma tese de doutorado super bonita, ela criou o banco de dados para a população brasileira. Isso não está disponível no espectralis do banco de dados do fabricante, mas a gente já tem o nosso banco de dados normativo da população brasileira. Partindo agora para a análise macular. Então, de novo, identifiquei o paciente, vi todos os índices de qualidade, fiz a avaliação da camada de fibras nervosas peripapilar, fiz a avaliação do disco. Até aqui, gente, eu só estou verificando se o exame está bem feito e estou descrevendo o que é crucial ali para a pessoa que for ler o laudo, juntar todas as peças do quebra-cabeça. Mas em nenhum momento eu estou dizendo se o paciente tem ou não o laucoma. Aí eu vou para a análise macular. Análise macular, a gente também tem esse mapa de espessura que a gente consegue ver pelo gráfico de cores, o mapa de desvio aqui que ele compara pixel a pixel e os setores aqui com o banco de dados dando os flags verde, amarelo e vermelho. Cada aparelho vai fragmentar a espessura da retina na região macular de uma forma. O cirrus, ele faz isso com a camada de células ganglionares mais a plexiforme interna. Então, o complexo de células ganglionares para ele são as células ganglionares mais a plexiforme interna. O da Topicum, ele é bem interessante. Esse é o maestro, eu vou mostrar o triton na sequência. Mas, de novo, a gente vai checar também o mapa de espessura, também vai checar o mapa de desvio para ver se não tem nenhuma área de perda de captação de sinal, de perda de aquisição. Aqui a gente já consegue ver algumas regiões amareladas mostrando que pode ter uma alteração e aqui em vermelho que tem alguma alteração. E esse é o da Topicum, é um paciente do doutor Augusto, que a Elize publicou esse caso. E aqui a gente consegue ver que o triton tem uma coisa muito interessante. Ele faz a medida das camadas isoladas, ou seja, se eu quiser só a camada de células ganglionares eu tenho, se eu quiser só a camada de fibras nervosas da retina ele te dá, mas ele também associa. Então, ele faz o GCC, então esse GCC 2 Plus aqui, Plus são as camadas associadas. Então, camada de células ganglionares mais plexiforme, camada de células ganglionares mais plexiforme, mais camada de fibras nervosas. Por quê? Porque a gente sabe, isso já está comprovado aí nos estudos, que a associação do diagnóstico e da progressão do glaucoma é muito mais importante quando a gente está realmente estudando a região onde o glaucoma acontece, que é a retina interna, digamos assim, do que a retina externa. Então, se a gente pegar toda a espessura macular da retina, talvez a gente tenha uma associação com progressão, com diagnóstico muito menor, né? Talvez não, a gente tenha uma associação muito menor. Então, essa história da gente fragmentar as camadas da mácula, é super importante. Por que a gente não faz isso antes? Porque o domínio time domain, a segmentação era muito ruim. Agora, com os novos domínios, a gente consegue trabalhar melhor essas estruturas da região macular. O espectralis, ele segmenta todas as camadas. Então, eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, foi quando chegou o espectralis novo, e aí pela primeira vez a gente conseguia estudar só a camada de células ganglionares. A gente fez um monte de estudo, tentando ver se essa camada de células ganglionares é melhor do que qualquer outro parâmetro. Então, é uma coisa bem interessante que apareceu, mas, de novo, que a gente tem que juntar com tudo que a gente já tem. Então, o printout do espectralis, ele dá a espessura média, ponto a ponto. Ele tem um ponto bem interessante que ele compara não só a região superior com a inferior, ele também compara um olho em relação ao outro olho. Isso é bem interessante para ver se você tem alguma simetria. O da OptoView a gente não pode esquecer, porque foi o primeiro que criou realmente o GCC, o Complexo de Células Ganglionares. Hoje em dia, eu não uso o OptoView, eu usava quando ele chegou na escola. Ele melhorou muito a aquisição dele, o Avante tem uma variabilidade muito menor do que tinha no primeiro GCC que foi criado, da OptoView. E ele faz mapas bem interessantes também de cores e com o banco normativo. Então, se vocês conseguirem descrever isso no laudo, gente, já está excelente. Eu vou colocar nas considerações finais, mas realmente a gente não pode passar disso. Lembrar que isso é um exame, que por trás disso a gente tem um paciente que tem uma pressão, que tem antecedentes pessoais, familiares. Ele tem os dados funcionais que eu não analisei. É um exame a mais para a gente juntar e fazer a melhor conduta para o nosso paciente. Em relação às outras particularidades do aparelho, eu não poderia deixar de falar de alguns printouts. Cada aparelho tem a sua particularidade. Eu coloquei alguns que eu considero aqui bem importantes. Então, o Cirrus, ele foi o primeiro a fazer essa integração de dados estruturais e funcionais com o fórum. Vou mostrar para vocês. O Spectralize eu já mostrei, mas com certeza a avaliação da rima neural, ela trouxe uma informação nova, uma informação bem interessante para a gente fazer os parâmetros de disco. O OptoView foi o primeiro a trazer o GCC, o Complexo de Células Danglionárias, para a gente, que é super importante, a gente tem que citar no laudo. E os aparelhos da Topicon, eles trazem printouts bem interessantes quando a gente consegue ver o dano na camada de fibras anivórias peripapilar se estendendo para a região macular. Vou mostrar para vocês também. Então, esse 3D Wide aqui do Triton é um printout bem interessante, acho que já foi mostrado em outras aulas. Então, aqui a gente consegue ver como o dano se estende realmente para a região macular. E ele tem uma aquisição bem interessante, porque em um único scan, em uma única captura, ele consegue fazer a imagem da mácula e do disco. Por que isso é um detalhe importante? Porque a gente primeiro economiza tempo do paciente e do operador, mas mais do que isso, a gente consegue ter uma variabilidade muito menor, porque no único scan a gente está capturando essa imagem. O paciente não tem que ficar esperando muito tempo, a gente não pode perder tempo, porque a gente pode ter artefatos relacionados a isso. Então, aqui a gente consegue ver o defeito. Então, esse é um paciente que tem um defeito localizado temporal inferior aqui, que a gente vê na região do disco. E a gente vê até onde se estende esse defeito na região macular. E aqui a gente tem os dados quantitativos da espessura macular em GCC, como o tópico mostra. Aqui a gente tem os valores da camada de fibras nervosas peripapilar, tanto por setores quanto global. Então, olhando para esse printout, a gente já vê realmente como é que está o dano desde a região do disco até a região macular. A ZAS faz isso da mesma forma, mas ele não captura a imagem no mesmo tempo. Então, na verdade, ele faz sobreposições. Então, aqui ele combina os cubos. Então, a gente combina o cubo de aquisição peripapilar e combina o cubo da região macular. De novo, é muito interessante, mas é um detalhe a mais do tópico, como que você consegue capturar no mesmo segundo. Então, a variabilidade do teste diminui, e talvez a confiabilidade seja maior. Talvez, né? E a gente consegue ver no mapa de desvio a extensão do dano aqui desde o temporal inferior até indo para a região macular. E os gráficos quantitativos mostrando as métricas ao mesmo tempo. A análise conjunto estrutura-função foi mostrada ontem também pelo doutor Vital, bem interessante. Então, a gente vê esse paciente aqui no gráfico de desvio, a gente vê que ele tem um defeito temporal inferior no olho direito. No gráfico de cores, a gente vê as cores mais azuis aqui perdendo aquele formato bonito das cores densas e avermelhadas aqui. A gente vê no gráfico quantitativo de setores a perda temporal inferior e o dano esperado do campo visual. Esse é o campo do paciente, tá bom? Então, ele consegue juntar dados do próprio paciente com dados estruturais. A tópico, ela faz um pouquinho diferente. Ela explota os pontos aonde a gente esperaria um defeito correspondente a esse defeito estrutural, mas não que seja o campo visual do paciente. Para a progressão, a gente vai falar um pouquinho rapidamente, o Alberto falou super bem ontem, a análise de progressão do espectralis, ele faz uma análise de tendência. Então, eu só queria frisar para vocês, quando a gente vê esse relatório do OCT, o que isso significa. Nada mais é do que uma análise de regressão simples, uma regressão linear simples. Então, ele coloca um ponto e coloca os pontos de follow-up na sequência, ele traz uma reta de regressão linear. O grau de inclinação dessa reta, a gente chama de slope. Esse slope é a taxa de progressão ao longo do tempo do paciente. Então, só da gente bater o olho e ver se a reta estiver muito mais inclinada, ele é um progressor muito mais rápido do que se ela tiver uma reta com um ângulo bem quase que zero. E aqui a gente tem a reta de regressão esperado para a idade, tá bom? Então, é bem ilustrativo. Só a gente batendo o olho, a gente vê que essa inclinação dessa reta azul, ela é muito maior do que essa reta verde, né? Aqui ele mostra o valor do slope, e aqui ele fala se esse grau de inclinação, ele é significativo ou não. Nem precisaria, porque batendo o olho, a gente já consegue ver que esse grau de inclinação, ele é maior do que esse daqui. Então, realmente esse paciente, ele está perdendo mais camada de fibras nervosas peripapelar ou rima neural pelo BMO, muito mais do que o esperado para a idade dele, corrigido para a idade, tá bom? Esse gráfico no espectralis, a gente pode fazer no perfil global, como também setorial, superior e inferior. O relatório de progressão do espectralis, ele é assim. Quando a gente tem uma perda, a primeira perda ele marca em amarelo, e quando a gente tem perdas confirmadas, ele vai passar para vermelho. E no gráfico de distribuição da camada de fibras nervosas, ele também vai marcar em vermelho a região onde teve alteração. O pacote estatístico do CIRRUS, eu acho bem interessante o guide pro bestial análises. A gente precisa ter dois baselines, diferente do datópico e do espectralis, que um baseline é suficiente. E a gente pode plotar até seis exames conjuntos, tá? Lembrando que sempre que a gente tiver alguma intervenção nesse paciente, fez alguma cirurgia, mudou a medicação, a gente tem que trocar esse baseline e ajuda bastante a gente a avaliar a progressão depois da conduta tomada, conduta clínica ou cirúrgica. Ele vai te dar o mapa de espessura, vai te dar o mapa de desvio e essa informação ele vai fazer uma análise tanto de eventos quanto de tendência, tá? Então, esse é o relatório do GPA. Então, tem esse gráfico de cores, né? Que a gente já mostrou algumas vezes. Tem o mapa de desvio. E aí eu vou lembrar vocês. Sempre que tiver alguma mudança que for maior do que o esperado pra idade desse paciente, ele vai marcar aqui com cores quentes, tá bom? Que é como a gente vê aqui. E aqui nada mais é do que as retas de regressão, como eu mostrei pra vocês no espectralis. Não sei se dá pra vocês verem, mas aqui em amarelo é quando a gente tem a primeira alteração, em vermelho é quando a alteração foi confirmada. Esses gráficos a gente pode fazer pra espessura global da camada de fibras nervosas peripapilar, por setores e por disco, tá bom? Esse outro gráfico também ilustrativo, mostrando o padrão de mudança. E depois ele vai te dar um relatório, mostrando aonde o paciente progrediu. Se foi no mapa de espessura, se foi no padrão de os parâmetros de disco, por exemplo, tá? E aqui a análise ponto a ponto, mostrando amarelo a primeira alteração, em vermelho a alteração confirmada. A mesma coisa que ele faz no GPA da camada de fibras nervosas peripapilar, ele faz na região macular. A região macular, eu particularmente acho bem interessante, mas a gente ainda não tem uma resposta a longo prazo. se o padrão de progressão visto pela progressão macular dos cirros e do DATOP com o Triton que faz isso, se ele vai acrescentar muita coisa pra gente no nosso dia a dia. Isso é uma pergunta que eu até fiz pro Fábio Lavinsky, que é uma das pessoas que eu mais admiro aí, que estuda bastante OCT também. E foi o que a gente discutiu e chegou à conclusão. Só o tempo vai dizer se realmente o padrão de progressão da mácula vai adicionar alguma informação pra gente no dia a dia. O Triton faz uma análise de progressão bem completa também. Ele fragmenta também a camada de fibras nervosas peripapilar e a gente consegue ver não só ponto a ponto, como a gente vê aqui, esse paciente ele progrediu temporal inferior, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo, quanto por setores. Então, camada de fibras nervosas peripapilar superior, inferior, temporal e nasal. Bom, e aqui com mais detalhes mostrando, esse é uma outra análise também de progressão do OptoView, mostrando também uma análise de tendência aqui no gráfico de regressão. E, pra gente fechar, o que a gente tem pra falar em relação ao laudo? Primeiro de tudo, sempre identificar o paciente, confirmar a data de nascimento, nome do paciente e sempre avaliar a qualidade do exame, mas não apenas pelo poder do sinal. Checa a segmentação, checa a centralização, checa artefatos, se possível, olha o histórico do paciente, examine o paciente de novo. Às vezes o paciente tem um defeito localizado na camada de fibras, quando você vai ver a periferia da retina, tem uma cicatriz de retinocoroidite, que é muito comum no Brasil. Isso pode justificar, sim, uma perda, um falso positivo ali no campo, no OCT. Cada aparelho é único, cada um apresenta uma acurácia diagnóstica que é semelhante, mas eles não são intercambiáveis. Por favor, nunca façam laudos comparativos usando aparelhos diferentes, mesmo se for do mesmo fabricante. Cada um tem seu banco de dados específico. Conheça a particularidade de cada aparelho. Eu uso muito tópico na clínica, tenho muito contato com o Tópico do Augusto, uso os cirros também, e a gente não tem ideia da infinidade de particularidades que cada um desses aparelhos tem. É muito difícil a gente entender cada um deles, a gente precisa realmente saber a particularidade do seu que você mais usa. A tecnologia evoluiu muito, mas cabe a gente, nós, médicos, interpretarmos essa tecnologia. e nunca, nunca diagnosticar o glaucoma pelo lado do OCT. Sempre você vai correlacionar com dados clínicos, a gente não precisa, por mais que o paciente venha com um defeito típico, um exame super bem feito, existem falsos positivos, existem falsos negativos, a gente vai juntar todas as peças do quebra-cabeça e, se possível, correlacionar com os dados funcionais desse paciente. Na maioria das vezes, o paciente com glaucoma faz sentido, os dados estruturais e funcionais. É a mesma coisa que o Gustavo falou na aula dele de mácula. Se você olhar uma alteração no OCT, na mácula, ou em qualquer parâmetro que tem no OCT, isso não fizer sentido para você, olha para trás, tenta interpretar de alguma outra forma, tenta examinar melhor o seu paciente, tenta correlacionar tudo o que você tem disponível da clínica, porque tem que fazer sentido os dados para você antes de você laudar com o glaucoma. Era isso que eu tinha aqui para falar, espero não ter passado muito tempo. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Carol. Sua aula é sempre muito didática e completa. Você sempre passa uma mensagem muito clara no final. Carol, eu queria te fazer uma pergunta, que foi até uma pergunta do chat aqui, que naqueles pacientes com idade que o aparelho não contemplam, tipo abaixo de 18 anos. O que você costuma fazer nesses casos? Porque normalmente ele não dá a comparação, ele não compara com o banco de dados. Eu acho interessante fazer nesses pacientes o OCT, se você tiver algum motivo que justifique fazer OCT, mesmo que você não tiver o banco normativo, ele não vai te dar os flags, mas você vai entender o padrão de distribuição da camada de fibras nervosas desse paciente, o padrão de espessura macular, e aí você pode, por exemplo, comparar um olho em relação ao outro, uma região em relação a outra que não está fazendo sentido a distribuição e ISNET que a gente tem. Então, ele não vai te dar os flags, porque ele vai estar fora do banco normativo, mas eu acho super importante até para a gente poder avaliar esse paciente ao longo do tempo. É isso mesmo que eu faço. Eu queria só fazer uma revisão aqui do quiz. Antes eu queria perguntar se alguém mais tem alguma pergunta para a Carol, algum dos outros panelistas que estão por aqui. Eu acho, só uma coisa que eu queria completar, eu concordo com muito o que a Carol falou, mas eu acho que quem tem o OCT e quiser realmente entender, tem que pilotar o aparelho mesmo. Não é só passar para o técnico, ele tem que fazer os exames, não estou falando todas as vezes, é igual com o campo visual. Pessoa que nunca fez um campo visual de alguém, o OCT é mais importante do que isso. E uma coisa que eu tenho visto e o Lavinsky concorda comigo, que eu já falei isso muitas vezes, O OCT está ficando observador dependente, não só observador, mas técnica dependente mesmo, e muitas vezes você tem que chegar no aparelho mesmo para fazer cortes específicos para conseguir chegar a uma conclusão. Se você for fazer só avaliação pelo printout, você perde muito com isso. Então, principalmente quando você mexe, a gente falou muito pouco de anfasta aqui, mas quando você faz esses cortes coronais, a manipulação do corte, a altura do corte, tudo, a melhora da imagem, você descobre muito mais coisas. Então, acho que a única coisa que eu complementaria em cima disso daqui, e a Carol, a gente conversa muito sobre isso, é a pessoa que tem a possibilidade, lógico, não é todo mundo que vai ter isso, mas a pessoa que tiver a possibilidade de pilotar a máquina, você vai ganhar muito em compreensão, em limite, em entender o artefato, entender as dificuldades e ver as potencialidades que cada aparelho tem. Só isso que eu queria completar, Alexandre, que acho que era interessante, a gente não comentou muito de ter acesso. Eu, no consultório, você tinha visto isso lá, eu tenho acesso não ao printout, eu tenho acesso ao computador do OCT e eu manipulo o corte que eu quero, onde que eu quero e, principalmente, eu consigo ver com muita nitidez se a segmentação e a qualidade do exame está certa para eu poder chegar a alguma conclusão. Acho que era uma coisa importante para colocar também. Não é, Carol? Eu concordo com você plenamente, eu já vi você várias vezes fazendo isso e a gente vê como a gente consegue observar defeitos que às vezes poderão passar batidos só trabalhando a imagem. Mas isso realmente tem que ser particular de cada paciente e de cada exame, porque isso, a gente leva um tempo enorme, acho que a gente tem que ter o geral aí, que foi o que eu falei hoje, e partir para os detalhes. E a gente consegue fazer isso em OCTs bons, com o domínio Swept Source, a gente consegue ver coroide, lâmina, pré-lâmina, coisas que a gente não consegue ver em outros OCTs. mas com certeza acho que tem muita coisa interessante surgindo aí que a gente vai ter que acrescentar nos nossos laudos no futuro. Muito bom. O Nikisa, eu acho que tem uma pergunta. Carol, parabéns, parabéns pela aula, é uma aula excelente, sou seu fã, você sabe disso, eu adoro as suas aulas, eu já acho as aulas excelentes, super claras, super didáticas. Carol, o que eu queria perguntar para você, que eu acho que é interessante a gente esclarecer lá para os colegas, é o seguinte, uma das formas da gente avaliar a progressão pelo OCT, antes da gente conseguir aquela análise lá de tendência, que a gente precisa lá de cinco exames para a gente conseguir fazer aquilo, às vezes uma das formas é a gente fazer um overview, quer dizer, a gente fazer uma comparação manual daquele gráfico em pizza, por exemplo, da gente pegar aqueles setores ali e a gente vai fazendo aquela comparação, comparando os números mesmo de uma forma manual. Então, o que eu queria perguntar para você é o seguinte, tem um número lá de corte, número que a gente poderia colocar que seria relevante nessa perda, quer dizer, a partir lá de quanto micro, entendeu, que a gente perderia em cada setor desse, que a gente poderia considerar como uma perda relevante. eu sei que é muito difícil a gente ter um ponto lá de corte para isso, mas eu acho que é interessante porque os colegas às vezes fazem isso, porque às vezes pegam um exame, pegam outro, comparam ali o valor, falam, peraí, esse paciente aqui nesse setor temporal superior é que era 105, agora ele está com 95, será que ele piorou mesmo? Será que isso é uma piora real? Ou isso é uma variabilidade teste-a-teste, embora a gente saiba que existem trabalhos mostrando que a variabilidade de teste-a-teste gira em torno de 4 micra, mais ou menos. Mas será que esse paciente piorou ou não? Será que eu tenho que prestar mais atenção nessa região quando eu for de repente repetir e fazer um terceiro exame? Até foi a gente discutir um pouquinho isso ontem, a gente tem que levar em conta muitos aspectos aí do exame. Então, primeiro é com certeza se ele foi feito no mesmo aparelho, se ele teve um intervalo aí adequado de exame, se a centralização, o poder do sinal, a gente sabe que às vezes até diminuindo o poder do sinal, aumentando o poder do sinal, o doutor Vital até comentou isso na aula dele, que a gente pode aumentar a espessura. Então, em situações assim, perfeitas, o mesmo paciente colabora pra caramba, a gente tem um operador ou você, ou alguém na clínica muito bem treinado, fazendo uma aquisição perfeita, com exatamente o mesmo sinal do exame, situação ideal, centralização correta, nenhum artefato, o paciente não tem nenhuma patologia que justifique, então não operou no meio do caminho, teve um DVP, nada disso, que a gente sabe que tem vários artefatos em progressão, o red disease em progressão, não teve nada disso. Se eu viro uma perda maior do que 4, 5 micra, eu até ia te falar isso, esse valor, aí eu suspeito que não existe realmente a variabilidade de teste e reteste, esse número, a gente não existe, esse número perfeito, a gente sabe que a variabilidade de teste e reteste é mais ou menos de 1 a 4 micra, então acima disso eu suspeitaria de uma progressão, levando em conta que é numa região de vulnerabilidade do disco, não é numa região nasal, por exemplo, que não faz muito sentido para o glaucoma, aí eu já considero sim uma progressão e vou tratar como isso. Obrigado. Muito bom. Eu queria agradecer mais uma vez a Carol. Obrigada. A gente vai passar para a aula do Mauro agora, antes eu queria só dar esse recado aqui, de um webinar que a gente vai ter na semana que vem, no dia 7 de maio, às 19 horas, falando sobre cristalina e glaucoma. Em breve a gente vai mandar o link aí para a inscrição. O Mauro, ele seguiu essa mesma linha aí de doutorado na Escola Paulista, fellow com Felipe Medeiros, também publicou bastante, foi um dos pioneiros eu acho aí dessa linhagem mais nova e eu pedi para o Mauro mostrar casos mais ilustrativos com uma mensagem clara para a gente revisar tudo que a gente viu até agora e vocês vão ver que não são casos muito desafiadores e a ideia aqui não é ficar discutindo entre a gente os casos, caso a caso, eu pedi para ele mostrar casos ilustrativos e ele mesmo vai passar a mensagem aí para a gente. O Mauro, quando você estiver pronto aí. Obrigado. Tranquilo. Tudo bem, Alexandre? Me ouvindo bem, hein? É, perfeito. Sua imagem está boa. Maravilha. A imagem vai ter que ficar boa aqui, deixa eu ver se está funcionando a ponteira. Tudo bem. Bom, boa noite. Queria agradecer o convite de vocês aí, Paranhos, Alessandro, Alexandre. Falar depois a Carol sempre é difícil, adoro a aula dela também, mas vamos lá. O foco aqui vai ser muito mais para a parática do dia a dia mesmo do que a gente ficar citando muito estudo. É claro que eu vou aproveitar o que a gente viu nas últimas aulas para a gente poder fechar alguns conceitos. Então, vamos lá. O meu único conflito é que eu tenho um equipamento para estudo no meu consultório que é o Spectralis. Eu também queria agradecer as meninas que me ajudaram hoje lá no hospital, a Manuela, a Mari e a Camila que me ajudaram a pegar todos os dados para hoje. Então, vamos lá. Primeiro caso, o paciente de 50 anos que vai para o seu consultório fazer a refração o dia a dia de todo oftalmologista. Não tem nada, não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhum antecedente oftalmológico importante, antecedente familiar também não tem. Refração dele, uma refração tranquila, praticamente plano. Pressão dele às 11 da manhã, 15 no olho direito e 14 no olho esquerdo. O ângulo aberto agonioscopia. Eu já coloquei a PAC aqui para ir mais rápido também, 486, 485. Então, como todo paciente que vai fazer óculos no consultório, você vai olhar dentro do olho para ver o que tem ali. Então, esse aqui é o nervo do paciente. Tirar isso aqui acho que fica melhor. O que a gente vê aqui? Nesse primeiro aqui a gente vê, foi encaminhado como suspeito também, a gente fica com uma suspeita talvez temporal inferior aqui no olho direito, aqui temporal inferior no olho esquerdo também dá um pouquinho de dúvida. Essa PAC fina. Bom, vamos fazer um campo nele. Daí ele faz esse campo aqui, vocês tiveram curso de campo visual agora há pouco tempo. Esse padrão aqui do olho direito não é um padrão muito típico, então não dá para, apesar dos índices de confiabilidade estarem todos normais, não é um padrão típico. No olho esquerdo a mesma coisa, é um, será que é algum defeito aqui de verdade e tal? Vamos ver o que a gente vai descobrir agora. Faço o OCT nesse cara. Esse aqui é o da OptoView, eu vou mostrar algumas as certezas diferentes durante a apresentação. Então, olho direito desse paciente, a camada de fibras, a qualidade do exame está razoável, eu não vou perder tanto tempo vendo isso para a gente discutir mais a importância do ACT mesmo. Então, aqui está um exame de boa qualidade e a gente encontra na região temporal, nasal superior, uma área um pouquinho afinada da camada de fibras. A mácula dele perfeita, isso no olho direito. No olho esquerdo, a gente encontra uma região borderline temporal superior e a mácula uma pequena alteraçãozinha aqui que não parece muito significativa. Daí, a primeira coisa que eu faço, que eu sugiro que vocês também façam, quando você achar uma coisa diferente no ACT, volta para o nervo. A gente tem que voltar para o nervo porque ali está o grande problema que a gente está tentando identificar. então, a gente viu o nervo, a suspeita temporal inferior aqui. Mas o ACT está falando que tem um afinamento nasal superior ali? Para que vai ter um... Será que faz algum sentido clínico aquilo? Provavelmente não. A mesma coisa do outro lado. A gente tem uma suspeita mais inferior aqui, temporal superior que a gente pode até achar que tem alguma coisa ali, mas a gente não vê nada muito evidente no disco. O que a gente faz nesse caso? Você está autorizado a esperar. você pode acompanhar esse cara sem precisar tratar ele. Se você começar a tratar e depois ele não progredir, você não vai saber se ele não progrediu porque ele não tinha doença ou porque você tratou. Então, nesse caso, eu resolvi esperar. Daí, na outra consulta, ele voltou, a gente repetiu o campo, o campo totalmente normal. Faz a retinografia, é interessante a gente comparar para ver se houve progressão. Também não houve progressão. Daí, a gente trocou de OCT o mesmo paciente em outro OCT. Eu vou falar bastante aqui, acho que a Carol falou, ou o Vital também falou, é muito importante que a gente cheque se o perfil da camada de fibras nervosas da retina está bem feitinho aqui para a gente considerar os resultados. Então, tem que ser exame de boa qualidade como a gente vem falando ao longo do curso. Então, esse aqui parece que está adequado. O olho esquerdo também está adequado. Aqui, os pontos do BMO, do espectralis, isso aqui você pode, depois que você faz o exame, você pode modificar isso caso você encontre algum erro. Daí, você confirma a segmentação. mas assim, no geral, um resultado bastante normal. Aquela região nasal superior parece que é um pouquinho mais fina mesmo, mas está tudo dentro da normalidade, sem muito estresse. Aqui, aquela partezinha um pouquinho mais fina. Mesma coisa do olho esquerdo, é um olho com camada de fibras boas, uma rima boa, e a gente vê também um resultado dentro da normalidade. A gente olha de novo naquela região que o outro OCT identificou como alterada para ver se a gente encontra alguma coisa que a gente possa estar comendo bola. Não achei nada. Vejo se existe alguma assimetria grande entre os dois lados. Às vezes, o primeiro sinal é a assimetria entre os dois lados. O Augusto comentou essa semana que tem uns pacientes que tem muita sobra. O cara que é super normal, ele pode ser um pouquinho menos normal, mas continuar dentro da normalidade. Então, a gente vai ver isso pela assimetria entre os dois olhos. Então, região da mácula também importante checar. A gente também conversou bastante sobre isso. Tudo aparentemente dentro da normalidade. O que você vai fazer nesse caso? Você vai seguir sem tratar. Então, esse é um caso simples que o OCT ajuda. E as primeiras mensagens que eu queria deixar desse caso aqui são as seguintes. Quando você vê um vermelhinho, como aquela região nasal superior que a gente viu, não significa que seja glaucoma. Se você encontrou um defeito, vai atrás. Vê se faz sentido. Não pode ser uma coisa totalmente abstrata. Acompanhar é uma conduta. O fato de você estar mandando ele para casa para retornar não deixa de ser uma conduta. E isso é uma coisa muito importante, esse último tópico aqui. Excluir a doença também é uma virtude. O OCT vem sendo muito cobrado como instrumento que tem que fazer o diagnóstico de glaucoma. Mas se ele conseguir excluir ou nos ajudar ou nos tranquilizar a seguir esse cara sem tratamento, já é uma virtude. Então, essas são as primeiras mensagens que eu queria passar para vocês. Todo caso, vai ter algumas mensagens que eu quero que vocês levem para casa mesmo. Vamos lá. Eu vou passar para outro caso, então. Se está tudo tranquilo aí. Segundo caso, o paciente de 66 anos foi encaminhado por suspeita de glaucoma. hipertenso, nenhum antecedente ocular, nenhum antecedente familiar importante. De novo, hipermétope baixo, a prioridade visual 20 e 20, pressão dele 21 e 22, medidas de manhã. Paquimetria 490, 503, o ângulo aberto à agonioscopia. Então, o que a gente faz com o paciente? A gente recebe todos, tem que ver o nervo. Esse nervo aqui já começa a ficar mais interessante. Se vocês olharem esse olho direito aqui, essa região temporal inferior aqui chama um pouquinho de atenção, né? Será que tem rima aqui? Será que é uma taça ulcerizada? Começa a dar um pouquinho de dúvida. Superior também é um disco um pouquinho maior, né? Mas é um disco definitivamente suspeito. Aqui a gente tem também uma suspeita que é afinamento temporal inferior e a gente vai seguir esse cara para ver o que a gente vai encontrar. Faz o campo e dá totalmente normal. Bom, vou fazer o OCT para esse cara. O que eu encontrei aqui? Vamos lá. Eu encontrei naquela região que eu achei um pouquinho mais fina a retinografia é uma região temporal inferior borderline aqui, limítrofe. Que pega um pouquinho da região macular aqui também. Vou me desesperar, é um achado que vai me deixar muito preocupado? É um OCT inocente, mas a posição dele aqui já está no lugar que a gente tem que tomar mais cuidado. O outro olho, camada de fibras bem regular e uma pequena alteraçãozinha na mácula não num lugar tão convencional. Bom, essas alterações fazem sentido? Fazem. E a simetria? Deixa eu colocar aqui para vocês só a partir da simetria. Vocês vão ver o seguinte, que na região inferior existe uma diferença entre os dois olhos de cerca de 3 micras que está aparentemente simétrico. Mas o que a gente faz quando a gente tiver um OCT? A gente volta para o disco. Isso é o que eu sugiro. Sempre consigo... Se for para o OCT, volta para o disco, você vai ter que encontrar alguma coisa que talvez você tenha perdido. Então aqui a gente vê de novo aquela área inferior. Então isso começa a preocupar a gente. Eu não sei se vocês estão vendo direitinho aqui, mas aqui parece que até tem uma hemorragia temporal superior aqui para deixar a gente mais seguro do diagnóstico. Mas vamos seguir. Nesse caso aqui, o paciente com pressão de 22, com uma PAC um pouquinho mais fina, nesse caso você pode pensar em tratar. não é errado seguir, mas como a gente até suspeitou de uma hemorragia temporal superior, nesse caso eu até trataria. A gente deixou correspondência, então mantém. Vai seguindo esse cara, olha o que aparece no segmento. Uma baita hemorragia temporal inferior aqui, num local que estava o OCT totalmente normal ali. Lembra? O que era um pouquinho suspeito era desse lado de cá. Faz o campo totalmente normal. Bom, vamos seguir esse cara. aqui eu fiz para vocês um flicker para ficar mais fácil da gente visualizar. Se vocês olharem onde está minha setinha aqui, na região superior, dá a impressão que houve uma progressão superior aqui. Inferior, muito difícil. Pode falar que caiu um pouquinho o vaso, mas pode ser da posição, às vezes tira um pouquinho para o lado, mas uma suspeita de progressão superior ali. No olho esquerdo, faz o flicker, também parece uma progressão superior. Exatamente onde tinha aquela suspeita de hemorragia que eu tinha mostrado para vocês. Bom, vamos seguir esse cara ao longo do tempo. Esse cara aqui foi feito no Northview, essa sequência, e aqui é muito interessante ver a variabilidade do instrumento. Isso é uma coisa que me deixou, que deixa a gente frustrado, a gente quer uma resposta rápida e certeira, mas a gente pega bastante variabilidade. Por exemplo, aqui tem para o superior. estava 128 aqui em cima, depois foi para 116, depois foi para 139, depois 106. Então, uma variabilidade importante, a gente tem que levar isso em consideração. Inferior, parece que diminuiu bastante, tem variabilidade também, mas a gente viu uma variabilidade de cerca de 9 micras nesses seis anos que a gente seguiu ele. Então, a gente começa a acreditar numa progressão ali. no olho esquerdo, a mesma coisa, existe aquela variabilidade que eu comentei com vocês, mas mesmo com a variabilidade, ele estava olhando só para baixo. Então, aqui provavelmente isso aconteceu uma progressão também. O 10,2 dele estava normal, o campo dele continua normal. Aqui, eu mudei de OCT, quando chegou o OCT novo, eu estou passando alguns pacientes para o novo OCT. Daí tem aquela parte que a Carol comentou na aula dela, que a gente vem comentando a semana toda que você não pode trocar de OCT e detectar a progressão. Esse é um problema quando você troca muito de OCT. Pois bem, a gente fez aqui, o perfil da camada de fibras está adequado, a dor esquerda também está adequada. A gente vê aqui embaixo um afinamento temporal superior e temporal inferior. Como esse exame já é mais recente, a gente fez o primeiro OCT que estava mais inocente foi feito em 2012, esse aqui é de 2018, então a gente consegue detectar melhor a alteração no OCT. Isso a gente está lembrando, o campo está normal. Aqui tem um artefato interessante, só um parênteses dentro desse caso, é o seguinte, quando eu fui avaliar a mácula desse paciente usando o espectralis, eu achei muito estranho que ele estava dando um defeito na parte superior da mácula, sendo que ele tinha um defeito importante temporal inferior. Lembra aquela zona de vulnerabilidade que o Gustavo comentou com a gente? Estava totalmente diferente do que a gente tinha visto na teoria. E eu fui olhar, na hora que foi feito o exame, aquela confirmação da posição da fovea foi feita errada. Então a gente perdeu totalmente esse teste aqui. Quando você corrige, não ficou perfeito porque ele não está inclinado, mas a gente corrige um pouquinho mais e a gente vê onde está o defeito real que é inferior, as coisas fazem mais sentido. Então quando você tiver um exemplo, uma coisa que não faz sentido nenhum, vai atrás que você vai achar algum artefato. Então vamos lá. Quais são as mensagens importantes desse caso? Cuidado com nada vermelho e campo normal, então está tudo ótimo. Tem alguns pacientes que eu já recebi que não, meu campo está normal, falaram que não precisava tratar. Imagina um campo normal com o ACT, algumas coisinhas amarelas, o cara não trata, então tem que tomar cuidado. Sempre volta a retinografia e avalia em conjunto. Isso é fundamental. E uma coisa importante, você tem a chance de ter o segmento do paciente. Se você quer acertar sempre, você precisa esperar. Você não vai acertar todas no corte transversal. O tempo é teu amigo, principalmente nesses casos de suspeito. Então vale a pena pedir para o paciente voltar e avaliar com calma. Você instituir um tratamento de glaucoma em quem não tem a doença é uma coisa ruim, muito grave. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá. Terceiro casinho aqui então. Paciente de 63 anos, mesma coisa, encaminhado para avaliação de glaucoma, hipertenso, uma mãe com glaucoma. Então esse paciente aqui, também refração dele sem nenhum nada de mais, pressão de 23 e 21, ângulo aberto. A gente olha essa retinografia aqui, em 2012, provavelmente muitos já viram aqui um Reut temporal inferior aqui se formando. Não é tão fácil de ver. Se você olhar na bio de fundo rapidinho, você pode perder. Superior parece que está tudo em ordem. Do outro lado, a gente olha a rima aqui, parece que a rima está íntegra aqui, a gente não vê nenhum Reut inferior aqui importante, nem superior. Então um disco suspeito, sem dúvida, mas com esse Reutzinho pintando aqui, a gente já fica mais, tem que prestar mais atenção. faz o campo, olho direito normal, olho esquerdo, uma pequena alteraçãozinha ali que a gente precisa confirmar isso. Faço a CT desse paciente. Ó, que interessante, bateu, exatamente onde eu pensava que tinha um Reut, tem um defeito, um afinamento na camada de fibras. Esse defeito aqui é diferente daquele primeiro caso que eu mostrei. Esse defeito está num lugar que você está suspeitando, você olhou a retinografia e faz bastante sentido clínico. Agora, do outro lado, olha que interessante, ele pegou um outro defeito aqui temporal inferior que você vai falar, bom, pode ser artefato. Pode ser, mas olha a região da mácula aqui, já está pegando inferior também. Então a gente começa a juntar as coisas. O cara tem um defeito comprovado no outro olho, esse olho dele já tem um defeito. Uma alteração na mácula também, então a gente começa a juntar as informações, começa a aumentar a tua certeza diagnóstica. Tá? Então esse cara, daí você volta para a retinografia. Cadê aquele defeito inferior aqui? Eu não consigo ver aqui. Talvez tenha alguma sosterização aqui que a gente não consegue ver. Aqui eu continuo achando que tem o Reut aqui, mas aqui é difícil de ver. Tá? Conduta nesse caso aqui, é glaucoma, nós vamos tratar esse cara. Tá? Então, eu não vou entrar muito em detalhes de tratamento, que medicação, porque acho que não é o escopo desses casos. Claro, você quer saber se o cara está piorando ou não, para saber se ele vai perder a visão ou não, tem que levar em concentração pressão alva, aderência ao tratamento, que são outros assuntos que eu não vou perder tanto tempo com isso aqui. Vamos lá, daí vai passando tempo. Você vai ser tratou, teoricamente você não quer mais ver nenhuma progressão, aquele Reut continua me incomodando aqui. Aqui a gente não vê muita coisa. Vamos seguir. Por enquanto, nada no campo. O outro campo ficou até um pouquinho melhor. Segue esse cara ao longo do tempo, daí é assim, né? A vida como ela é, às vezes o paciente perde o segmento. Então o cara estava em 2012, 13, 14, ele veio, tratava certinho, depois passam 3 anos, ele não vem mais, ele vem em 2017. Daí você vê onde começa a aparecer um defeitozinho superior, nos dois lados. Daí você faz a foto, você já acha um defeito, um Reut aqui, tinha aquele Reut inicial, já parece que tem outro Reut junto aqui. Então me parece, pela retinografia só, a gente consegue ver até uma progressão. Do outro lado aqui, fica difícil da gente dizer que se piorou alguma coisa aqui embaixo. O olho esquerdo ainda é muito difícil de você, pela observação, acertar. Faz o OCT, olha a diferença. Então a gente está com, aquela máquina dele estava bem limpinha no começo, agora pegou quase tudo. Do olho esquerdo, mesma coisa. Então é um cara que está piorando bastante. O pior ano de 2012 a 2018, é um intervalo grande de tempo, mas uma piora considerável. Isso aqui não é artefato. Aquela alteração temporal inferior no olho direito e no olho esquerdo também. Aqui a gente vê uma queda importante, cerca de 8 micra e tal. Faço o mesmo OCT em 2018. Vamos começar agora, mudei o aparelho, vou ter que começar de novo, o basal e etc. A gente vê de novo, temporal inferior, e tem aquela alteração nos dois lados. É exatamente aquilo que a Carol mostrou do paper que eles publicaram. Você tem uma alteração que um OCT detectou ou também detectou. Não significa que você possa seguir pelo, achando que a espessura de camada de fibras é uma continuação uma da outra. Aquele análise macular, a gente vê a alteração inferior, principalmente do olho direito. A gente vê essa região aqui, fechando. e aqui já começa o campo visual a dar sinais. Se eu tivesse feito um 10.2 nele em 2012, talvez eu tivesse pego alguma coisa desse tipo lá atrás. Bom, eu vou fazer um apêndice nesse caso também. Uma das coisas que a gente está falando que é uma coisa recente é procurar a área de interesse. Então, um dos jeitos que a gente vê isso é usar um protocolo do espectáculo que se chama multicolor. Ele sobrepõe várias imagens e o que é interessante ver aqui? Às vezes, a torrente de geografia não está de boa qualidade ou o cara tem catarata. Às vezes, a gente não vê com tanto detalhe aqui. Quando a gente faz uma foto com o ACT, é um novo jeito de usar o ACT, a gente consegue ver alguns detalhes importantes. Reveja esse caso aqui. Tem aquele primeiro Reut que eu detectei em 2012, depois apareceu um Reut aqui do lado. O grande freguês da vez vai ser esse pedacinho saudável dessa região. Aqui, provavelmente é o lugar que ele vai progredir. Então, se eu tiver uma maneira de ver isso com detalhes, isso pode me ajudar a detectar a progressão precoce. Provavelmente, a piora vai ser aqui e não num lugar novo. O pessoal do Don Rudd está publicando algumas coisas sobre isso, mas é interessante ver que a gente já começa a poder ver isso no ACT também. Agora, o disco aqui é muito ruim, é muito melhor ver na foto. Até dá para ver a hemorragia aqui, mas não é o ideal. O ideal é ter a foto mesmo. Bom, mensagens desse terceiro caso aqui. Muito importante. Defeito em local clássico precisa ser checado. Então, se você pegou um defeito que é um lugar muito óbvio de glaucoma, temporal inferior, vai atrás. Nesse caso, a gente viu uma detecção do defeito pelo ACT cinco anos antes do campo. Isso acontece sempre? Claro que não. Eu estou escolhendo o caso para apresentar para vocês. Tem casos que é o contrário, que o campo pega antes. Defeito inferior na camada de fibras, a gente precisa tomar cuidado porque aquela área é vulnerável da mácula. Então, ele vai para a mácula antes. Então, tem que tomar cuidado também. Esses são os pontos principais desse caso. Vamos passar para um outro caso aqui. Esse aqui é mais rapidinho, esse caso 4. É mais uma particularidade do que um caso inteiro. Fazer 160 anos, veio um aumento de Pio e uma consulta de rotina. Diabética com hipermetropia. Pressão, 28 no olho, 21 no outro. Paquimetria, 540, 550. Câmera ampla, ângulo aberto. Bom, eu costumo fazer imagem de todos os pacientes que hipertensam oculares ou que eu suspeito de alguma coisa. Mesmo que o nervo pareça muito inocente a lâmpada de fenda, tá? Esse aqui, na verdade, quem me encaminhou foi a minha esposa, tá? Olha que bonitinho o nervo aqui. Mas quando a gente olha aqui embaixo, tem um roit escondido aqui embaixo. Tá? Ah, não, isso aqui pode ser só espaçamento das fibras, a gente faz o campo e tem correspondência funcional. Daí você vai fazer o OCT. Putz, para o OCT pegar aquele pedacinho ali é bem difícil mesmo. Os parâmetros são absolutamente normais, tá? Vocês responderam a questão aí, tá? A espessura de camada média na camada de fibras é em torno de 60. De 100, quer dizer, esse aqui tá então de 108, 114, então tem fibra sobrando aí. Só que olha a simetria, né? Inferior do olho direito tem 120, o outro tem 130. Tá? Só isso vai fazer diagnóstico? Não, mas a gente viu o campo, viu a pressão, a gente juntando as outras coisas, a gente começa a formar história mais completa. Só como curiosidade, tá? no software de espectrales novo lá do Premium, você consegue fazer círculos um pouquinho mais longe do nervo. Então, eu quis dar uma olhada nesse caso com esse software, então aqui eu fiz o círculo periopapilar, aquele de 3.5, depois eu fiz o círculo de 4.1, um pouquinho mais afastado, repare que a gente começa a ver onde tá aquele defeitozinho ali também, e o de 5 a gente pega bem no meio do defeito e vê onde tá aí embaixo. Só uma curiosidade, tá? Isso também corrobora com aquilo que o Augusto falou, a gente vai começar a ter que mexer no OCT pra descobrir esse tipo de coisa. Se você olhar só o impresso aqui, passa reto, tá? Com certeza absoluta. E daí vem aquelas take homes desse caso. Pequenos defeitos podem passar sem chamar atenção no OCT. Cuidado com a densidade vascular, tá? Só um detalhezinho, o Alexandre me ensinou isso daí. Quando você tem muitos vasos perto de onde você tá avaliando, a camada de fibra acaba sendo um pouquinho mais espessa, isso aí pode te confundir. E o printout sozinho não pode contar a história toda. Pode não contar a história toda foi aquilo que o Augusto acabou de falar, tá? Então ele falou exatamente essa frase. Então vamos finalizar aqui com o último caso. Esse aqui é um caso mais de progressão em paciente mais avançado. Então o paciente já tava tratando em outro serviço, ele vem fazer exame com a gente. Paciente hipertenso, pseudofássica, usando as órgãs. Refração de pseudofássico, tá? Nada de muito importante. Pressão aparentemente controlada, paquimetria normal, ângulo aberto. Essa é a paciente. Se eu olhar essa paciente só de olhar o nervo, ninguém vai ter dúvida que isso aqui é glaucoma, tá? Você olha essa parte inferior do olho esquerdo, não dá dúvida nenhuma. A gente olha aqui e também não dá pra ver nada de diferente. Faz o campo, é óbvio que tem glaucoma e tá tudo batendo. Então, se você me perguntar, bom, o OCT serve pra fazer diagnóstico aí? Não, o diagnóstico você já tem. Mas, e pra progressão? A gente não pode esquecer, o OCT, ele funciona em todo o espectro da doença. Tá? Então, o OCT aqui que eu vou mostrar pra vocês. O OCT, camada de fibras normal, tá? Isso é bem interessante mostrar como tem que tomar cuidado em olhar só o banco de dados, tá? Tem que juntar os dados. Olhar um dado só, você vai comer bola. Imácula aqui já afetada, né? Aquele efeito inferior que a gente viu na foto. Aqui, aquele glaucoma bem avançado aqui, já pegando quase totalmente a região, a ameaçando de fixação até. Dessa, claro, a sugestão aqui é a gente aumentar a medicação ou cirurgia e tal. A gente encaminha isso pra quem encaminha os exames pra gente. E aqui é só pra gente ver o flicker aqui, que agora eu vou mostrar um ponto importante. Se vocês olharem temporal inferior aqui, vocês vão ver que houve uma progressão aqui, ó. Aparece um Reut que não tinha e esse vazinho vai um pouquinho pro lado, tá? E aparece uma hemorragia aqui também. Então, esse aqui progrediu inferior. Superior não dá pra afirmar, tá? Mas pode ser que tenha progredido alguma coisa, difícil de dizer. Do olho esquerdo, bem aqui, aqui parece que progrediu superior também. Inferior, difícil de dizer. Tá? No campo, ele progrediu claramente no olho esquerdo, tá? Ao longo do tempo. No direito, tá oscilando, mas não dá pra dizer que progrediu. Aqui tem um 10,2 também. No OCT, vendo análise de progressão ao longo do tempo, parece que tem uma instabilidade superior, apesar daquela variabilidade que eu comentei com vocês, parece que tá estável superior. No outro olho, sugere uma estabilidade também, tá? Existe aquela variabilidade, mas me parece que tá estável, tá? Isso pode ser pelo efeito chão que a gente fala. Então, chega um momento que você já perdeu quase tudo que você podia perder. O Alberto comentou isso ontem, a Carol comentou isso hoje também. Tá? Você não precisa esperar chegar no zero. Em geral, quando chega perto dos 50, já tá bem perto do mínimo possível, tá? E cada aparelho tem um floro um pouquinho diferente. Bom, agora eu troquei de OCT, vamos seguir. Dá pra fazer isso? Não dá. Isso aqui a gente tem que lembrar, tá? Isso aqui a gente falou várias vezes. Às vezes o paciente vem com vários exames e a gente tiver anotado, não, mudou de 83 para 85, mudou de OCT, não dá pra fazer essa conta. Tem umas formas que o pessoal tentou usar pra fazer isso, mas não vale a pena usar. Bom, mostrando aqui, aqui é só uma correção de segmentação, tá? Que acho que é interessante vocês aprenderem a fazer. O Vital comentou ontem que é interessante que no espectral você consegue ver muito bem essa segmentação e você consegue manualmente trocar isso e isso é bem interessante. só pra gente ver um pouquinho de análise de tendência aqui nesse caso aqui, tá um outro jeito de ver progressão, a gente vê o seguinte, que na camada de fibras do olho direito, global, não houve muita mudança. Quando a gente vai mais no setor temporal inferior, parece que diminuiu um pouquinho. O global do olho esquerdo não mudou, provavelmente pelo efeito chão e temporal inferior do olho esquerdo também não mudou, mas tá oscilando, tá? Isso é outro problema, quanto mais avançar o teu glaucoma, pior é a segmentação, tá? Então, pior é a capacidade de detectar porque a segmentação é pior e outra por causa do efeito chão. Então, você tem dois fatores que limitam o teu uso no glaucoma muito avançado. Aqui do mínimo rim width da global e o temporal inferior também sem nenhuma progressão. Global do olho esquerdo sem nenhuma alteração. Mas qual que é o ponto disso aqui tudo? O ponto é o seguinte, a gente viu um caso que na retinografia mostrava a progressão temporal inferior, com certeza, aquele que eu mostrei pra vocês, até o Reut apareceu um novo lá. No olho esquerdo era uma suspeita de progressão. Eu faço um campo visual, no olho direito o campo não pegou, a retinografia não pegou, o campo não pegou. Mas, o campo conseguiu confirmar aquela suspeita de progressão superior na retinografia. E o ACT mostrou essa progressão inferior também e mostrou uma estabilidade no olho esquerdo. Ou seja, não existe exame melhor, você tem que usar tudo. Eu achei muito legal quando o Jaime falou pra gente assim, não tem o parâmetro melhor que você vai usar, usa todos, está tudo disponível, vamos ao que tem. A gente não precisa escolher o melhor, não é igual, como o Augusto falou ontem, não é masoquismo, você não precisa ter que acertar na dificuldade. Então, usa tudo, aqui fica mais fácil de resolver. Para acabar os casinhos, então, vamos combinar os dados dos diversos instrumentos. Fazer essa análise de tendência é muito difícil na prática clínica. A gente troca de aparelho, fiz até uma pesquisa com especialistas em glaucoma, a troca de aparelho acontece mais cedo do que a gente conseguiria fazer a análise de tendência. A gente faz poucos exames anuais também, não dá pra você fazer quatro exames no paciente, infelizmente. A importância do efeito chão, que eu falei pra vocês, muito importante, caso mais avançado, toma cuidado com isso. E eu acho que o principal do curso inteiro, não existe teste perfeito, o OCT é útil, assim como o campo é útil. nenhum deles sozinho serve pra resolver todos os problemas. Isso é pra isso que eu queria falar pra vocês. Obrigado, viu? Muito bom, Mauro. Sua aula é excelente, seus casos são auto-explicativos, eu mesmo não tenho pergunta. Pra mim ficou tudo muito bem claro, queria ver se os panelistas têm alguma pergunta. Vi que o Roberto Galvão fez uma pergunta aqui, se ninguém tiver pergunta aqui entre os os panelistas, eu vou passar essa pergunta do Roberto Galvão. Mauro, eu tenho uma pergunta mais relacionada com a sua experiência em relação ao espectralis novo. Eu vi que no caso 4 você fez análise dos círculos concêntricos maiores, né? A gente tem muita dúvida, né? Se isso vai servir de alguma coisa na nossa prática clínica, né? Como é que você tá fazendo lá na clínica? Você tá usando? Você já fez algum estudo comparativo? Bom, Carol, eu concordo com você, a gente não sabe a utilidade disso ainda. Eu acho que esse caso que eu apresentei foi uma das únicas utilidades que eu achei até agora pra falar ó, que legal, eu consegui ver isso. Agora, claro, um paciente com uma atrofia peripapilar maior, de repente a gente consegue fugir um pouquinho ali e consegue ter um basal menos variável, sabe? Mas eu não... Eu, de verdade, não faço isso de rotina, quer dizer, faço de rotina, faz parte do prêmio, né? A aquisição desses círculos já faz... Ele já faz tudo junto, quando você vai... Mas fazer uma análise separada, eu realmente considero o 3.5 mesmo no caso de rotina. E se fosse apostar... Desculpa. Não pode falar, Carol. E se fosse apostar que esse parâmetro fosse bom? Você acha que faz algum sentido? Porque a gente sabe que quanto mais a gente se afasta do disco, né? A gente tem menos chance, né? de pegar a densidade ali, as fibras nervosas densas, né? Eu não sei que você já conversou com o pessoal da Heidelbergs e pra eles tem algum sentido eles terem colocado isso, né? Eu acho que o sentido de ter colocado foi o tamanho do disco mesmo, pra tentar fugir, tirar o círculo peripapilar do disco. Porque quanto mais você se afasta, você tem uma influência dos vasos também, né? Os vasos começam a... Eles não vão só radiais, eles começam a virar circunferenciais também, então eles podem atrapalhar também nesse sentido. Então eu... Realmente, eu acho que foi por causa do disco que eles criaram isso. E o caso que eu mostrei foi pra mostrar uma utilidade pra isso que vale a pena. Mauro, me lembra um pouquinho o... O Artview, ele não fazia uma correção pro tamanho do disco, a área onde ele... O anel que ele fazia a medida? Ele faz. Ele faz a correção no banco de dados, né? Mas aquela... O círculo... O círculo peripapilar é fixo. É fixo. Ah, tá bom. É fixo. Eu fiquei bem interessado, achei... Você já tinha me falado da história do Color Map, que você falou? Como é que chama? É o Multicolor, né? Multicolor. Multicolor. Ele faz, às vezes, de uma Red Free bem melhorada, faz, às vezes, faz bem interessante. Eu gosto muito da caracterização qualitativa de defeito camada de fibras nervosas. E, assim, eu não sei se foi o exemplo que você colocou pra aula mais bacana que você tinha, ou se ele tem realmente uma capacidade muito boa de ver defeito localizado. Porque eu achei a imagem que você colocou perfeita, né? Como é que é? Isso daí foi exceção pra você ficar bacana ou isso você consegue fazer todas as vezes? Eu consigo... Assim, tenho bastante casos, Augusto, pra te mostrar. Não é... Claro que não é... Claro que esse é um dos bacanas, né? Como tudo tem... Mas, assim, eu tenho vários casos bons, né? De defeito de fibra ali que dá pra fazer, mas é extremamente operador dependente. tá? Então, você precisa focar direitinho. Não é uma coisa... Tanto que, assim, você precisa querer fazer imagem boa. Tá? Você não é uma coisa que... E outro, é uma luz forte no olho do paciente. O paciente tem que... Não é tão simples. É rápido. Mas tem uma... Uma dificuldade técnica. O OCT da Heidelberg não faz o Anfas, né? Eles estão... O Cris Leung tá fazendo uma... Uma pesquisa nova com um protótipo agora que tem umas imagens bem bonitas de... Já com a camada de fibras, tal. Tem umas coisas bem bonitas. Que o Cirrus... Esse software, Tom? O Cirrus... Eu vi uma coisa, assim, bem clara. A gente falou muito pouco, Alexandre, de Anjo-OCT, porque realmente não cabe tanto, a não ser zona vascular fovial e tudo, que já tem, assim, o da NIDEC, o da... O Cirrus, ele já te dá automaticamente a zona vascular fovial e dá... Então, quão parecido com o círculo a zona vascular fovial é, área e diâmetro, dá todas as medidas. Mas, junto com isso daí, geralmente, quando você faz o Anjo-OCT, você tem os cortes coronais com uma nitidez muito bacana. E o que eu vi, de diferença do Cirrus novo com o Topcom, é que, assim, a qualidade das imagens desses cortes coronais e de zona vascular fovial é muito melhor que, por enquanto, o Topcom que a gente tem. Eles modificaram um pouco o programa da Topcom para melhorar isso, mas, assim, o que a gente consegue com nitidez com o da ZYS, eu achei excepcional para essa função com o Anjo-Plex, né? Mas, como é que está? Eu sei que tem um equivalente ao Anjo-Plex da Heidelberg. Você tem experiência com ele? Eu estou com uma versão, eles estão mudando agora o software, acho que há pouco tempo saiu uma coisa. Eu estou com o Anjo com o OCTA deles, só que o meu modelo não tem o programa para o Nervo, mas você consegue fazer uma imagem no Nervo, né? E dá para ver muito bem, mas acho que como todo OCTA, demora bastante para aquisição e tal. E eles não têm, eles estão começando a avaliar agora as regiões para poder comparar, etc. Porque agora está uma coisa muito... Eles mostraram assim, a gente tem o software, mas por enquanto pelo menos o software que eu tenho acesso até agora não tem essa modificação. O que a gente tem aqui do OCTA também, a gente faz a imagem do disco, mas também não tem o follow-up do disco. Você muda a imagem, muda a fixação do paciente, faz a imagem do disco, e depois a gente tem que processar a imagem no mesmo tempo. não tem o software ainda. É gambiarra. Alexandre, você quer mostrar? Então, agora a gente vai comentar o quiz que a gente fez durante o curso. É bem rápido, pessoal, a gente vai continuar gravando aqui, porque a gente acha que é importante mostrar esse conhecimento também. Deixa eu fazer um share aqui da minha tela. Conseguem ver aí a minha tela. A primeira pergunta foi qual o valor médio aproximado de espessura de camadas de fibras nervosas, esperado aí numa pessoa saudável de 60 anos. Vocês verem que as pessoas ficaram em dúvida entre 120 e 98. Isso vai variar um pouco entre os aparelhos, a gente já viu aqui que cada um tem as suas particularidades, algoritmos de segmentação, protocolos de escaneamento, tamanho de círculo que mede isso, peripapilar, mas a resposta mais adequada aqui seria uma média de 98 micra. O Alberto mostrou isso para a gente ontem na aula dele. O artefato mais encontrado, um estudo clássico de artefatos do Asrani. Depois eu vou pedir para o Alessandro se ele puder colocar aí para a gente na... Acho que ele até colocou quando a gente fez essa pergunta, mas... Artefatos de segmentação, tá? Muita gente falou artefato de movimento, é uma coisa que o Spectral Domain melhorou bastante foi artefatos de movimento, que a gente via bastante nas primeiras gerações de Spectrales, mas atualmente a gente praticamente não vê. A aquisição é muito rápida, tá? Então realmente os artefatos de segmentação, se você olhar, você vai acabar encontrando alguma coisinha. Depois o Ale vai deixar referência aí. Terceira pergunta foi qual a melhor resolução axial dos OCTs de última geração? Os OCTs agora estão chegando nessa resolução de 3 a 5 micra. Só lembrar para vocês o que é uma resolução axial, né? É a capacidade de discriminar dois pontos. Então quanto mais próximos os pontos e o OCT consegue discriminar, melhora a resolução. Então quanto menor esse número aí, melhora a resolução. Então os aparelhos hoje chegam próximos aí de 3 a 5 micra, tá? Uma outra coisa também que eu aprendi recentemente, né? Existe um guideline novo aí, né? A recomendação de drusa de nervo óptico, o EDI ele hoje é recomendado. Vou pedir para o Ale também deixar essas recomendações aí para quem tiver interesse de olhar. Antes a gente fazia bastante ultrassonografia, né? Hoje essa nova técnica aí de melhorar a profundidade do sinal do OCT consegue ajudar nas nas drusas do disco óptico. Do segundo dia, qual o valor mínimo aproximado de espessura de camada de fibras nervosas que a gente pode encontrar em glaucoma avançado? Esse valor é próximo de 40 micra, tá? Isso vai depender do estudo, né? O quão avançado. Lembrar que pacientes completamente cegos por glaucoma é difícil de fazer imagem, né? Então a gente vai ter dificuldade de saber realmente qual o mínimo que o paciente chega, mas geralmente em torno de 40 micra o paciente já não perde mais camada de fibras nervosas, tá? A gente fez um estudo na Unicamp em que a gente examinou pacientes com MD pior do que menos 20, né? E a gente encontrou um valor próximo de 40 aí com standard deviation de 6 de 6 micra. Então você pode ter pacientes que chegam abaixo de 40, mas em média 40 micra, tá? Qual a taxa média de perda de espessura de camada de fibras nervosas peripapilárias esperada pela idade, né? Pelo envelhecimento medida pelo OCT? A maioria aí falando em 0,5 realmente é isso. O Alberto ontem mostrou pra gente três estudos longitudinais que avaliaram indivíduos saudáveis. Um deles é um estudo do Jaime e fazendo uma média desses três estudos aí em torno de 0,5 micra por ano, tá? A gente perguntou também quais as camadas da retina compõem o complexo células ganglionares. A resposta correta é a camada de fibras nervosas que representa os axônios das células ganglionares, a camada de células ganglionares em si, né? Que representa os... que contém o corpo das células ganglionares e a camada plexiforme interna que tem os dendritos das células ganglionares. Lembrar que alguns aparelhos avaliam esse complexo inteiro, outros apenas a camada de células ganglionares mesmo, outros combinam células ganglionares e plexiforme interna. Qual desses pacientes você solicitaria o OCT da mácula? A maioria falou para todos os pacientes e realmente eu acho que faz muito sentido você fazer o OCT de mácula para todos os pacientes. A Carol falou hoje que o Triton faz um único take mácula e disco então você já nem consegue não fazer mácula, né? Nos outros aparelhos é muito rápido você não perde muito tempo fazendo OCT de mácula e a informação que você pode ter com isso às vezes é preciosa principalmente esses casos suspeitos de glaucoma onde você quer combinar a informação. Então eu faço para todos os casos eu faço OCT de mácula. Qual a frequência de exame de OCT em casos suspeitos de glaucoma? Aqui a gente não tem muito consenso em frequência de exame de OCT. O consenso europeu ele fala em fazer na mesma frequência do campo visual mas o raciocínio aqui principalmente glaucoma avançada é um pouquinho mais controverso. Em suspeitos de glaucoma o Vital comentou isso ontem que em suspeitos de glaucoma vai variar se é aquele suspeito que você fica um pouco mais tranquilo ou se é aquele suspeito que tem bastante fator de risco você pode variar entre um ano e seis meses a maioria respondeu um ano que é um intervalo ok para repetir o exame no suspeito de glaucoma quando o paciente já tem um glaucoma estabelecido a maioria falou de seis em seis meses lembrar de novo que não tem um guideline de frequência isso vai depender muito do quanto o paciente está piorando do estágio do glaucoma se é um glaucoma inicial um glaucoma mais moderado mas eu ficaria aí também entre um ano e seis meses e glaucoma avançado aqui é muito discutível eu vi que as pessoas tendem a seguir o mesmo raciocínio do campo visual e no campo visual a gente tende a aumentar a frequência dos pedidos enquanto a doença fica mais avançada no OCT é um pouco discutível tem gente que nem faz OCT para glaucoma avançado a análise da mácula é bem promissora mas ainda não é muito usada na prática para glaucomas avançados eu vi alguns trabalhos na árvore do ano passado avaliando aquelas áreas ainda relativamente saudáveis da camada de fibras nervosas mesmo em indivíduos com glaucoma avançada às vezes é um defeito muito focal por exemplo não é raro ver isso o paciente tem um defeito importante no quadrante inferior mas a rima superior é relativamente preservada então alguns trabalhos avaliando essas rimas e essas áreas de camada de fibras nervosas remanescentes então aqui difícil dar uma resposta aqui tem gente que não faz OCT agora eu acho que fazer de 3 em 3 meses é um pouco exagerado eu acho que aqui o pessoal meio que seguiu a tendência do campo visual e aqui uma mais controversa ainda qual que é a taxa de perda de camada de fibras nervosas peripapilar considerada fast progress o Alessandro ele apresentou um trabalho na academia americana ano passado e eu vou pedir para ele comentar essa daqui especificamente Alê foi agora em março um trabalho que a gente fez grande aqui que a gente todas essas definições são arbitrárias e é baseado no campo visual que também é uma definição arbitrária então a faixa dinâmica do aparelho do campo visual vai de 0 a menos 30 mais ou menos do ACT a gente colocou de 100 a 40 então a faixa dinâmica do campo visual é 30 do ACT por volta de 60 então a gente usou uma uma classificação que já tinha para o campo visual que um paciente era considerado como um fast progressor para o campo visual se ele perder um decibel ao ano então como o dynamic range é o dobro a gente assumiu que essa presumiu que essas duas relações fossem lineares para esse contexto e a gente usou como 2 micras por ano então uma micra por ano até meia micra slow devagar uma micra moderado duas micras ou mais rápido e mais que 4 a gente chama de catastróficos se você pensar progredindo a 4 micras 4 micras por ano em 10 anos o paciente vai perder 40 micras isso aí já é catastrófico por definição só para lembrar lembrando que a gente está falando de parâmetros globais aqui de camada de fibras nervosas pessoas de camada de fibras nervosas como o Alberto falou ontem um micra representa ali 5% que seria borderline naquela classificação tradicional que a gente conhece 2% já é uma taxa bem preocupante 4% catastrófico como a maioria respondeu bom é isso eu queria pedir para o Alessandro e para o Paranhos fazerem as considerações finais e aí depois eu vou fechar o nosso curso aqui Alessandro eu só tenho que agradecer o Paranhos agradecer o Alexandre e todo mundo que participou foi bom agora nessa época que está todo mundo distante eu já estou distante já faz um tempo também encontrar todo mundo meio que virtualmente então obrigado aí por tudo obrigado pela confiança espero que vocês tenham gostado Alessandro eu que te agradeço muito pela ajuda toda que você fez no curso e principalmente conduzindo direitinho tudo ajudando na programação participando nas discussões muito obrigado mesmo e o Alexandre dá os parabéns para ele porque não é fácil montar esse grupo e o que eu achei muito bacana foi uma geração nova da SBG com que é com o espírito que eu acredito de medicina baseada em evidência de atrelar todo o raciocínio e todas as decisões baseadas no que existe de melhor de evidência entender as limitações da evidência entender não ter paixões exageradas em cima dessa ou daquela tecnologia e sim levar em consideração o que a gente tem de melhor que a ciência numa época que a ciência tem sido tão vilipendiada inclusive por médicos o que eu acho que é uma coisa das mais tortas do mundo eu fico bem feliz que a gente tem uma geração que é representada principalmente por vocês que é bem melhor que a nossa eu acho isso excelente eu fico com muito orgulho Alexandre em especial eu queria te agradecer a oportunidade de trabalhar junto acho que foi perfeito a gente vai continuar fazendo ano que vem em outubro do ano que vem a gente vai ter um outro curso de OCT Alexandre já fazendo a nossa propaganda que vai ser presencial sem corona com vacina e que tudo vai dar certo eu vou deixar Alexandre e você terminando aqui e aí a gente encerra a gravação muito obrigado a todos que participaram até o final muito obrigado a todos que vão assistir o vídeo no final que acho que isso aí acontece até mais do que ao vivo que cada um tem os seus compromissos e vai continuar essa plataforma aberta para todo mundo tanto para o especialista em glaucoma quanto para o generalista que queira aprender sobre glaucoma muito obrigado boa noite a todos bom queria também agradecer aos meus colegas coordenadores Augusto e Ale foi um prazer trabalhar com vocês a gente tentou montar um programa e que a gente pudesse chegar no maior número de pessoas possível essa é a ideia da SBG de fundir esse conhecimento e deixar isso disponível essas aulas ficam disponíveis no YouTube no canal da SBG então quem quiser assistir está livre lá vou agradecer mais uma vez todos os palestrantes que foram super solistos montaram aulas excelentes discussão de altíssimo nível mais uma vez agradecer a todo mundo que assistiu o curso a gente só tem a agradecer mesmo e a SBG está aí aberta para quem quiser participar dar ideia sugestão e assim a gente encerra o nosso curso aqui de OCT da SBG muito obrigado e aí Obrigado.